Parece que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, o ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou comparando. O ministro, e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro e tal, Bolsonaro escolhendo o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT escolhendo o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. E isso é o que nós precisamos examinar agora. O que está acontecendo mesmo, na verdade, fora dessa confusão adianta, que nós não temos nada que concordar nem entrar nela? O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do inquérito que ficou com o nome do inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do... Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet, dos canalhas da blogosfera bolsonarista, era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Por quê? A diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, 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 o caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria, poderia ou deveria ter tomado data máxima vênia, que é como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo dando indicações e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Todo o país estava chocado com o comportamento vassalo, pouco sério, do Procurador-Geral da República, que vivia confraternizando com o Bolsonaro. Então, veja, você tem que a Procuradoria da República não exercia as suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora, e a canelada por baixo, infelizmente, esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o ministro, que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema, desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim, e resolveu transformar esse inquérito numa, vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto data máxima vênia. Com todo respeito, isto não é direito. Isto é incorreto, isto está simplesmente produzindo nulidades, para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, desde 2019 para hoje, são quase seis anos, cinco anos já. Pois bem, e o ministro está, então, todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, cinco anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assuma a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento, que é, e é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral, e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que, às vezes, está perdido. Então, você tem lá, no TSE, uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem, o TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral. Entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com duas cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, e outra, chefe do TSE. E aí, o que que aconteceu? Nas duas cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, que ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado, e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E, a propósito, como ele é ele mesmo, agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu num aeroporto estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente, está perdendo a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado, e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito, e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Nós precisamos ter instituições superiores aos homens, superiores às pessoas. Por quê? Porque é isto que o povo precisa, sabe? Estabilidade institucional, segurança jurídica, e não ficar dependendo deste daquele candidato, deste daquele ministro. Aliás, a barafunda, sabe? São coisas gravíssimas que estão acontecendo a deformar a institucionalidade brasileira.